Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Bom dia a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai apresentar vocês e mais a gente vai trazer conteúdo. Ontem, até o PC Oliveira, até o PC Oliveira, disse que era para ter sido expulso. Quando isso acontece, até o PC Oliveira falar, você tem que falar, cara, é inacreditável que o árbitro de ontem não estava com raiva do John Texon, não estava com raiva do Botafogo. Porque tem o árbitro de campo, que já é um absurdo ele não ver, e tem o árbitro de vídeo, que está vendo melhor do que eu, né? Porque ali na Globo mostra a imagem que a Globo bota. E ele pode usar todas as imagens. Enfim, né? A gente traz aqui no canal, porque é desgastante falar, mas poderia a gente estar aqui com raiva, chateado por conta do resultado. Mas o Botafogo venceu. Mas a gente tem que trazer aqui no canal para mostrar como que é feio a CBF. Como que a CBF é suja relacionado à arbitragem. Tamo junto, seguimos. Agora a próxima parada contra o Grêmio. Então peço sua inscrição, peço seu like e até o próximo vídeo.